e fala galerinha tranquilo Maurício da farmácia bem hoje eu quero te mostrar isso aqui ó só acontece conosco que somos trabalhadores né porque a gente trabalha toma banho na correria acorda cedo toma banho não enxuga direito o pé né os dedinhos entre os pés e na correria acaba colocando meia o sapato e vai trabalhar então época de frio época de chuva começa a dar micose aqui dentro então quem é diabético pessoal muito cuidado tá aqui quem me fala é o Maurício da farmácia é quem é diabético eu não sou graças a Deus mas quem é mais perigoso ainda que você pode perder os dedos porque isso aqui é micose então o que que acontece primeira coisa que você vai fazer todo dia depois chegou do trabalho na hora de dormir tomou banho seque bem tá entre os seus dedos com a toalha seque bem não deixa nada úmido porque como a gente vai trabalhar não tem tempo de secar a gente acaba tomando banho seca rápido mete a meia o sapato e vai trabalhar o dia todo com o sapato então começa a dar os fungos o que que é o fundo ele começa a comer tudo aqui dentro e aí você depois começa a sentir aquela coceirinha tão gostosa você começa a coçar 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 é as bactérias micróbios não comendo seus dedos tá como você for ver depois que aquela coceira gostosa passou começa a doer ardei doer demais ela consegue pisar como você vai abrir os dedos tá tudo aberto você pode perder os dedos olha me quase deu eu tô sentir que eu acordei e são quatro e pouco da madrugada tava muito coçando Então meu Deus eu já olhei que eu já tô com os me cobra aqui dentro vou te mostrar ó ó ó deixa eu ver se fica sua qualidade a coisa direitinho ó ó tá vendo eles já estavam querendo comer meu dedo ó e olha aqui então o que que você vai fazer álcool 70 e vai esborrifar de seus dedos e vai arder arde muito e agora chegou o estágio da coceira agora tá ardendo então se você puder comprar clotrimazol líquido também passa pela manhã antes de trabalhar seca direitinho e vai passar o clotrimazol também tomada tá e para tirar essa micose pede atleta frieira tá então as pessoas não dão muito valor a isso mas é coisa boba isso passa não passa se você não passar pomada seu dedo pode cair tá porque os micróbios eles vão comendo vai comendo e você pode perder o dedo tem que amputar porque é grave tá micose bactéria entre os dedos é muito grave agora você cai passar a pomada então fica a dica aí se você gostou dessa dica é um vídeo que ninguém nunca mostrou e está e eu estava com essa coceira e aí eu fui ver ó esse é meu outro aí ó já tá dando aqui ó tá conseguindo ver ó e se você for passar o dedo aqui ó e cheirar isso aqui pessoal é aquele cheiro de queijo podre sabe porque é micose bactéria fungos e ele vai comer seu dedo todo e você pode amputar perder os seus dedos tá então tenha muito cuidado esse vídeo é muito importante então passe álcool 70 enxuve e passa a pomada ou trimazol em todos os dedos eu vou passar agora a pomada gravando e passando é meio complicado mas vamos lá ó vou passar em todos os dedos todos tá e é uma coceira muito gostosa pessoal mas depois começa a arder você vai ver já tá em carne viva sangrando é as bactérias comendo seus dedos tá então fica a dica aí se você gostou da dica dê o seu like dê o seu joinha comente aqui embaixo e assim no canal quem não é inscrito no canal Maurício da farmácia forte abraço valeu